Adeus ao pastor Ruesa em Santos, filha, emociona na despedida e Brasil se comove. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje trago uma mensagem tocante e cheia de esperança, diretamente do coração de quem vive o Evangelho de Cristo. Quero começar com as palavras de consolo do Salmo 116, 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Neste vídeo, vamos compartilhar um momento de profunda emoção, onde a filha do saudoso pastor Wesley Santos, dos Gideões, comoveu o Brasil ao se despedir de seu amado pai. Com palavras cheias de fé e gratidão, ela nos lembra que apesar da dor da partida, ele agora descansa nos braços do Senhor. É um testemunho que nos faz refletir sobre a esperança eterna e a certeza do descanso em Cristo para aqueles que o servem fielmente. Mas antes de começarmos, quero pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo mensagens edificantes que tocam o coração. Além disso, gostaria de convidar você a fazer parte do nosso grupo de oração, cujo link está nos comentários fixados. É um espaço onde compartilhamos bênçãos, intercedemos uns pelos outros e nos fortalecemos como o corpo de Cristo. Estou ansioso para ler o seu comentário e saber como a palavra de hoje falou ao seu coração. Então, sem mais demora, prepare o seu coração para receber essa mensagem poderosa e inspiradora sobre o legado do Pastor Wesley Santos e o testemunho impactante de sua filha. A partida do Pastor Wesley Santos dos Gideões Missionários abalou profundamente toda a comunidade cristã. Ele não foi apenas um grande líder espiritual, mas também deixou uma família linda e dedicada. Sua esposa, irmã Fabrícia, seus filhos Wesley Junior e Mariana permanecem como herança viva do seu legado de fé e amor. Eles seguirão os passos do pai, mantendo acesa a chama da missão que ele iniciou com tanta devoção e entrega ao reino de Deus. Mariana, a filha mais velha do Pastor Wesley, teve um momento marcante no culto em homenagem ao seu pai. Ela, com o coração aberto e cheio de saudades, subiu ao púlpito para falar Aquilo que ela compartilhou não só emocionou os presentes, mas deixou uma mensagem de esperança e força que foi um verdadeiro testemunho de fé diante de um momento tão doloroso. Durante sua fala, era impossível não sentir o peso da emoção que tomava conta da congregação. As palavras de Mariana trouxeram lágrimas aos olhos de muitos ali presentes, revelando a grandeza do Pastor Wesley como pai, amigo e homem de Deus. Ele não apenas deixou um legado ministerial, mas também construiu uma família firme na fé, que agora carrega consigo os valores e ensinamentos que ele plantou em seus corações. A mensagem que Mariana transmitiu deixou claro o impacto profundo que seu pai teve, tanto dentro de casa quanto na igreja. Mesmo em meio à dor da perda, suas palavras foram cheias de gratidão e reverência pela vida e legado do Pastor Wesley. Foi um momento em que a igreja não apenas chorou, mas também se sentiu encorajada a continuar perseverando na fé, lembrando-se do exemplo de um homem que viveu para servir a Deus. O Pastor Wesley Santos não apenas tocou a vida de milhares de pessoas durante seu ministério, mas também foi um pai exemplar que orientou sua família nos caminhos do Senhor. Seus filhos são o reflexo da fé e dedicação que ele demonstrou em vida. Sua partida deixa saudade, mas também uma certeza. O legado que ele construiu permanece vivo em cada pessoa que teve o privilégio de conhecê-lo e em sua amada família. Por fim, Mariana nos lembrou que embora seu pai tenha partido, ele agora descansa nos braços do Senhor. Sua vida e ministério foram cumpridos com excelência e ele deixa para nós o exemplo de um homem que entregou tudo por amor a Cristo. Sua família continua seguindo os ensinamentos que ele deixou e nós, como corpo de Cristo, também podemos aprender com o testemunho de fé dessa família tão abençoada. porque eu estou com calça em cima do altar, mas eu não achei que eu ia querer vir aqui em cima. Meu pai, ele foi um homem maravilhoso, foi um homem incrível, foi o melhor pai que eu poderia pedir. Foi um bom esposo, um bom filho, um bom irmão. Ele era tudo de bom e segunda-feira tinha um trabalho de projeto de vida e pediu para a gente fazer uma entrevista com nossos pais. E uma das perguntas era, como gostaria das lembranças das pessoas depois que o Senhor partisse? E o meu pai respondeu, um homem que viveu o evangelho de Cristo. Meu pai, ele era fiel, ele amava a obra missionária. Vendo esses vídeos, eu percebi o quão feliz ele era no campo missionário. Uma das outras perguntas era, como imaginou que seria a sua vida adulta, como o Senhor queria? Ele sonhava em ser respeitado com influência e condição para ajudar e viver bem. Nessa noite a gente percebe o quão meu pai foi respeitado, o quão meu pai é respeitado. Meu pai está sendo muito honrado e eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui prestigiando isso. Toda vez que eu e o pai, a gente tinha um momento junto de cantar, eu cantava com ele um hino que sempre me lembrava ele e o pastor Cezino. E eu peço que a igreja me ajuda a cantar, porque eu não sei se eu vou conseguir cantar ela completa. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, é como o fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo, missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus, eu quisera, eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo, missionário, eu quisera, Senhor, ir ao campo, missionário. Eu quisera, Senhor, ir ao campo, missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus, eu quisera, eu quisera anunciar. Finalizando, eu só tenho de agradecer a Deus, eu, por mais que o Senhor tenha levado meu pai, eu não guardo nenhum rancor de Deus, muito pelo contrário, eu só tenho gratidão a Deus por ter me permitido ter um pai tão maravilhoso, por ter permitido Wesley Ricardo Santos ser o meu pai. E eu agradeço pelo Senhor ter levado ele, porque meu pai finalmente pode descansar. porque meu pai não descansar, porque meu pai não descansava um segundo sequer, porque só pensava na obra missionária. Então, eu quero agradecer somente a Deus por tudo que ele fez. Eu quero agradecer a igreja. Obrigada. Que privilégio. Deus seja louvado pela vida e gratidão a Deus por tudo que ele tem feito por nós, pela família. Almoço em família, festa. Obrigado, Mariana. Obrigado, Wesley e Júlio. Meu amor, obrigado. Ah, você merece o melhor presente do mundo. Alegria, alegria, alegria. Esse é o melhor presente. Saúde, vida. Deus seja louvado. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero aproveitar para te lembrar de dar uma olhada nos comentários fixados, onde coloquei o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado especialmente para que você possa se unir a nós em nossas campanhas de fé, além de compartilhar seus testemunhos com outros irmãos e irmãs. Juntos podemos fortalecer nossa caminhada espiritual, sempre buscando a presença de Deus e renovando nossa fé em comunidade. Portanto, continue firme e conectado com sua fé, mantendo-se constante na busca por Deus e no poder da oração. Sua jornada espiritual é fortalecida quando nos unimos em oração, e eu encorajo você a seguir perseverando. Até o próximo vídeo! E que a graça e a paz do Senhor estejam sempre presentes em sua vida e na de sua família, trazendo bênçãos e proteção em abundância para todos.